Raríssimos são aqueles que desenvolveram a capacidade de observar a ação da mecanicidade não solicitada do imaginal e que é ele o causador dos conflitos pessoais e interpessoais. Se a observação não se instalar para esse fato de que o imaginal é o único causador de toda forma de conflito e nada mais, o indivíduo não tem como quebrar a roda da ilusão. E deixar de continuar como um prisioneiro da mesma. Não tem como ter fim para sua inquietude e limitação de expressão. Se não quebrar essa roda, ele levará uma existência inteira trocando uma ilusão por outra ilusão, uma inquietude por outra inquietude. E, se por acaso chegar na percepção da necessidade de quebrar essa roda, ao se perceber impotente devido à carência de lucidez, é bem capaz, como muitos de nós, de ficar ainda mais inquieto. De fato, poucos são os que percebem o mecanismo limitante do imaginal e, se não conseguem ver nem mesmo o seu fluxo, como podem ver os impulsos emotivos reativos e quebrar a imatura identificação com os mesmos. Sem isso, permanece a roda de inquietude e de reações neuróticas. Depois de ver com minuciosidade a estrutura de funcionamento do imaginal, até mesmo a moda deixa de fazer sentido, porque ela é vista como variações dos implantes do imaginal social. É o imaginal imaginando que aquilo deve ser usado naquele momento, que aquilo tem valor somente naquele momento, somente naquela estação. Não é difícil a constatação de que a inquietude sempre esteve aqui, desde a má exterridade, e que ela sempre foi causada pela imatura identificação com o imaginal, identificação essa que sempre impediu a vivência integral das experiências do momento. Foi sempre a inquietude que fez com que andássemos pelos ambientes como que pisando em ovos, sempre com medo, com incerteza, com insegurança, com um sentimento de inadequação e com um forçoso comportamento de ajustamento. Hoje, você pode até não se identificar com o que é pedido pelo fluxo do imaginal, mas, mesmo assim, ele permanece com seu fluxo desconexo, contraditório e limitante. Mesmo a observação, por mais madura que seja, se mostra impotente diante do fluxo. O mais que a observação pode fazer é nos ajudar a não reagir imaturamente aos enredos do fluxo não solicitado. Só isso. Ela não tem o poder de interromper o fluxo do imaginal. Querer interromper o fluxo do imaginal só tem o poder de acrescentar inquietude à inquietude original. Se você observar bem, verá que a inquietude sempre fica de fundo, pipocando, pedindo por algo que, numa observação mais apurada, é percebido como sem real sentido. Esse foi sempre o mecanismo. Onde estávamos, por causa da imatura identificação com o fluxo do imaginal, não estávamos bem. E, quando pensávamos estar bem, era porque não percebíamos a base de ansiedade, manifesta pelo medo da experiência ou de seu término. E, não raro, ao fim da situação que aparentava bem-estar, lá estava a inquietude, manifesta em frustração ou melancolia, a qual, para ser superada, trazia ansiedade, pipocando, pedindo por mais daquilo ou, então, por algo diferente. A inquietude sempre veio das vozes do imaginal, ordenando, busque isso, faça isso e você encontrará um sentimento diferente. Mas, enquanto o indivíduo não vê isso, permanece no looping da busca ilusória por algo, por uma ideia, por um sentimento ou circunstância imaginada, por uma dose de algo a mais que é a criação da limitação do imaginal. Permanecerá o condicionamento de faça aquilo e, quem sabe, você encontrará um estado de ser diferente. Você saberá o que é felicidade, liberdade, amor e genuína criação. Enquanto, na imaturidade da observação, a mente segue nessa roda de ilusão cujo fim se mostra nas consequências. E aí, começa um novo looping de ansiedade, pipocando para saber o que fazer quanto às consequências. Veja como se trata de uma roda patética. Essa percepção é broxante, pois nos lança num profundo checkmate, pois nada significativo foi encontrado nesse modo de funcionamento, o qual sempre terminou em algum modo de insanidade ou conflito. Quem chega nesse ponto do processo de descondicionamento percebe a limitação da própria observação e que só um olhar além da estrutura é que pode nos libertar da adulteração e limitação da estrutura. Quando chegamos nesse momento, percebemos também que ficar observando a estrutura também é outra atividade enfadonha, sem sentido, visto que não liberta. Se não instalar a percepção de que o imaginal é o grande causador de tudo, não tem como quebrar a roda da ilusão. Antes, devido ao fato do imaginal não ser percebido de imediato, não se vivia circunstâncias em sua integralidade. E hoje, mesmo vendo o imaginal, o mesmo ainda ocorre, pois não há uma percepção integral, ela ainda se dá em partes, ainda permanece fragmentada. Portanto, a observação não é algo que nos leva a algo. Ela é somente a ação que pega o impulso da estrutura aqui e agora, como, por exemplo, as ideias de ter que chegar a algo, a ideia de conseguir uma circunstância externa que nos proporcione uma segurança inabalável. É por meio da observação que deixamos de ficar feito barata em dia de mudança, correndo para todos os cantos em busca de mofadas migalhas psicológicas da mente condicionada de terceiros. Ela só serve para pegar as projeções e os impulsos emotivos que partem da estrutura, e nada mais. Esse é o ponto em que chegamos, e algo mais radical, além da observação, precisa se manifestar de modo libertário. É o que percebemos até aqui. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?